E aí galerinha aqui é o Ramboclips trazendo mais um yet pra você lembrando a galerinha que o mesmo vídeo que tá sendo postado nesse canal é postado no canal Ramboclips e no canal Gage Stream então se você ver esse mesmo vídeo em outro canal é porque o canal é o meu canal principal ou é o canal secundário dependendo de onde você está vendo esse vídeo agora valeu galerinha mas sem enrolação vou chamar o Sam vem Sam Oi a noite ganha aí galerinha como vão todos vocês hoje tá aí eu e a Kelly aí para nós fazer um reete nós dois e hoje nós estamos reagindo ao rap do Springtrap é isso aí é Kelly fala aí para mim hoje a gente vai reagir o rap do Springtrap Five Nights at Freddy's 3 produção coloca o reete na tela essa parte é minha né mas beleza 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 nossa Kelly ele disse que sempre volta igual você eu não sou nem animatronic eu não sou nem robô ó Kelly quer dizer que você conhece esses caras aí né do big night at Freddy's 3 é Kelly a morte dele nunca aceitei eu vou trazê-lo de volta a todo curso é um ensaio de vez pra cicos baby roupas afinadas são timings agora filha eu tentei te proteger também mas você também perinha eu vou fazer uma pergunta para você pelo que eu tô vendo aqui big night é o que é um jogo igual eu e a Kelly é uma história ou é uma animação entre esses robô aí uma história é porque eu tô vendo as imagens de jogo parece que eu vive mais é uma história como se fosse um jogo galera aí nos comentários aí para mim cada criança que matei uma eu perdi cada vida que eu tirei eu confesso que eu inicio a lenda agora e ele sempre volta de restaurante em restaurante eu vou eu e ninguém mais liga pra sua companhia crianças que matei a história vem e se repete com um bato que foi mordido em 87 que roubou trajeto são peru entendi é um jogo e uma história ao mesmo tempo eu também tô achando que é viu Kelly sempre William a franqueia valiu e uma nova abril o meu filho me procura só pela verdade você buscou esse emprego sei que não pelo dinheiro meu filho você estava morto de saudades eu vim terminar meu serviço desmonta os bonecos com almas imundas não pode me atacar nem me machucar nem me com quem me ajuda cada assassinato tentei ver o meu lado eu não perdi vou me situar temor tudo que eu vejo era hoje cada criança que matei uma eu perdi cada vida que eu tirei eu confesso que ri eu inicio a lenda então nessa história aí parece que quem morre é as crianças nem os monstros são tem vários deles tem o Fred tem o Boone tem a Chica e o Fox nossa Kelly você sabe muita coisa viu eu sei por pouca pouca mesmo isso é o que eu mais quero pois quem chega perto vai conhecer o meu inferno sabia que faltaria meu filho nunca vai te desistir nossa meu que bicho assustador galera uns bicho desses a gente tem pesadelos de noite esses bicho são mais assustadores que a Kelly Sam dessa vez eu vou concordar com você eles são realmente assustadores eu acho que depois desse reality eu não vou conseguir dormir não viu Kelly e eu Sam tudo que eu vejo hoje cada criança que matei uma eu perdi cada vida que eu tirei eu confesso que ri eu inicio a lenda agora ele sempre volta é isso aí galera eu acho que acabou se você gostou do riette deixa o like já se inscreve no canal para fortalecer o canal para fortalecer o canal do gás de streaming e o Rambo aí tem um recadinho para vocês aí galerinha é isso aí galera se você gostou aí já desse riette já deixa o likezão se você é novo no canal já se inscreve não deixa de se inscrever galerinha e todos os comentários a qual vocês colocam aí galerinha aqui embaixo é tudo lido pelo Rambo Clips valeu? tudo lido e refugio tá bom? então até o próximo vídeo